Quando você constrói uma nuvem, ou mesmo qualquer infraestrutura industrial, sofisticada, tecnologia e informação, você tem camadas tecnológicas sobrepostas que hoje, para você prover uma infraestrutura, nós estamos falando aí de mais de 30 camadas de diferentes tecnologias necessárias para oferecer o todo. Além disso, além da necessidade de sustentar, atualizar, contratar todas essas diferentes camadas, operacionalizar isso tudo, para você ter a nossa nuvem própria, como é o caso, você tem uma demanda de estar constantemente atualizado e uma demanda de gerenciar uma série de serviços, hoje, por exemplo, a maior parte das nuvens comerciais já oferecem coisas como 110, 120 serviços dessas diferentes camadas e outras coisas adicionais. Tem nuvem aí com GPU, tem nuvem aí com computação quântica. Então, à medida que tudo isso está empacotado para uso imediato, não se aproveitar desse processo e continuar construindo de maneira artesanal a sua camada é algo que muito em breve não vai ser realista. Eu poderia, claro que eu poderia, mas provavelmente eu ia ter que dedicar uma equipe de centenas de pessoas para cuidar dessa infraestrutura, que ganho potencial eu teria, eu provavelmente ia fazer isso mais barato do que o pacote completo. É verdade? É verdade. Por outro lado, eu ia desviar a energia de atendimento dos meus clientes, adiar os processos de oferta de uma série de soluções de tecnologia enquanto eu me qualifico para tudo isso. Então, é um trade-off. Provavelmente nós vamos pagar um pouco mais caro para remunerar essas pessoas que empacotaram tudo isso e vou acelerar brutalmente o tempo que eu tenho para oferecer soluções para os clientes. E essa é um pouco a estratégia da empresa. Hoje o Estado precisa mais de tempo de resposta curto do que um preço dramaticamente baixo. E o que você pode dizer da utilização de soluções de nuvem por órgãos do Estado? Vocês, como fornecedor, percebem o movimento efetivo? Vocês estão em mais órgãos do que antes? De que maneira você vê essa coisa efetivamente em uso? Hoje nós já temos mais de uma centena de órgãos utilizando nuvens, tanto nos pregões consolidados lá pela SGD, quanto CERP e Dataprev que oferecem. Então, a tendência de uso de nuvem, como em todo o mundo, é extremamente positiva e acelerada. Isso é fato. Mas existe uma discussão de soberania e controle e governança desse processo. Então, eu acho que o compromisso atingido pela SGD de se valer dessas tecnologias, viabilizar que essa transição ocorra e acelere mesmo, mas ao mesmo tempo garantir que sistemas críticos, sistemas que envolvem dados, que precisam ser muito cuidados, fiquem inclusive fisicamente em data centers de instituições públicas, principalmente empresas públicas de TI, eu acho muito acertado. Então, nós estamos reagindo para isso, porque não adianta nada eles mandarem vir se eu não tiver para onde vir. Então, eu estou aqui estruturando esses espaços para que os órgãos consigam vir. E é claro que nós não somos, não queremos ser broker de nuvem. Nós queremos, principalmente, trazer os sistemas e realmente requalificar os sistemas estratégicos do governo, promovendo essa interoperabilidade e integração, que, como eu disse, o grande ganho do Estado é quando isso ocorre de maneira exponencial. Então, isso a gente pode imaginar, claro, no longo prazo, a gente nunca sabe para que caminhos o Estado vai caminhar, enfim. Mas, estas grandes empresas públicas de dados devem ganhar competência com o tempo, inclusive para fornecer o que hoje elas precisam de nuvens híbridas. Certamente. Haveria um interesse nisso? É o que já está acontecendo. Eu acho que a decisão, hoje, não é de construir, no caso da Dataprev, de construir uma nuvem híbrida própria. Nós seríamos capazes de fazer isso. Existe processo, literatura, pessoas fazendo, inclusive no Brasil, que eu estou bastante interessado no resultado. Mas, como eu estou interessado em oferecer produtos de maior valor agregado, com maior velocidade para o meu cliente, eu não estou trabalhando na construção das máquinas que vão construir as máquinas e que vão sustentar os sistemas. Então, eu estou entrando mais tarde na cadeia. Quando você entra mais tarde na cadeia, o teu custo de investimento aumenta, mas o teu tempo de entrega e o teu time to market diminuem. Então, é um pouco essa a escolha que a Dataprev fez. Nós vamos fazer parcerias com fornecedores de nuvens híbridas, os clássicos players que estão dominando o mercado de nuvem. E é um pouco essa a estratégia e esse caminho que nós estamos trilhando. Eu acho que até o fim deste ano nós vamos ter, como eu disse, no mínimo, três nuvens híbridas nas nossas instalações disponíveis para o nosso uso, disponíveis para o uso de trazer esses sistemas estratégicos que eu mencionei e até mesmo, em certa medida, disponíveis para os nossos clientes, como infraestrutura, como serviço. Ainda que você não queira ser broker, mas existe um pedacinho de... Eu não vou fechar as portas se alguém bater aqui e quiser entrar com isso. Mas o foco da empresa não é isso. E o que vocês estão vendo? Como é a demanda de órgãos hoje, efetivamente? O que o poder público quer com a nuvem, efetivamente? O poder público foi atrás de IAS mais barato. Esse é o que justifica. E à medida que o ASGD fez essas licitações, estruturou o preço, é uma maneira excelente de um gestor adquirir sua infraestrutura a um custo padronizado e com alto grau de segurança. O problema aí é um pouco essas dúvidas em termos de governança. Essas dúvidas que foram exponencializadas, tanto pela pandemia, quanto pela ressurgência de guerras. Há uma reavaliação geopolítica, há ofertas distintas de tecnologia. Você tem todo um fenômeno dos países reorganizando suas cadeias de produção e suprimentos. Então, gente trabalhando com Near Shoring, gente trabalhando com French Shoring. Então, o Brasil é um dos grandes consumidores do mundo e tem que se posicionar a esse respeito. E acho que o início, o momento desse posicionamento passa por essas nuvens híbridas soberanas em dependências públicas. Mas a nossa orientação básica serve? E eu digo isso, e aí, por exemplo, lá quando o GSI criou uma instrução que mais ou menos dizia isso aqui pode, isso aqui não pode. Isso ainda nos serve? Ou temos que refinar o que pode e o que não pode? Gente, eu... Nós já estamos resolvidos. Isso está claro no Brasil. Porque acontecer, e assim, para isso acontecer, o Brasil, na área de TI, ele adora a dispersão e a descentralização. A tradição brasileira é avessa à coordenação, é avessa a qualquer processo de trabalho conjunto. Então, todo mundo quer manter os seus pequenos impérios de TI, os seus pequenos impérios de dados, os seus pequenos impérios. E isso ainda é visto, né? Informação é igual a poder, em vez de informação é igual a capacidade de enfrentar problemas e atender e prover soluções para a sociedade. Então, ainda temos muito que caminhar nesse sentido. Acho que essa estratégia aponta na direção de potencializar a oferta do Estado para a sociedade. Que isso não será atingido apostando na dispersão, na descentralização. Esse caminho, essa direção é entrópica e nós temos que fazer o contrário. Nós temos que ser entálpicos e temos que trazer para dentro e consolidar e somar energias e esforços. Quem sabe, com o tempo, esse GD consegue... Exato. Um órgão como consiga ser esse fogo. Isso. Isso.